Olá meus amigos do canal palpites de hoje estou trazendo mais palpites de futebol para vocês palpites para esta terça-feira dia 22 do 6 de 2021 estamos com 15 palpites para esta terça e lembrando se você não é inscrito clique no botão lá embaixo para se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos e deixe seu like para fortalecer o nosso canal e lembrando que no final do vídeo estaremos com bilhetes prontos e vamos para os palpites jogo 1 mais de um gol e meio na partida ou casa para ganhar probabilidade 2 a 1 casa e vamos para jogo 2 menos de 3 gol e meio na partida ou fora com empate probabilidade 2 a 0 fora e vamos para jogo 3 mais de 2 gol e meio na partida ou ambas equipes marcam probabilidade 3 a 1 casa e vamos para jogo 4 mais de um gol e meio na partida ou casa com empate probabilidade 2 a 1 casa e vamos para jogo 5 mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam probabilidade 2 a 1 fora e vamos para jogo 6 menos de 3 gol e meio na partida ou fora com empate probabilidade 2 a 0 fora e vamos para jogo 6 menos de 3 gol e meio na partida ou fora para ganhar probabilidade 2 a 0 fora ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 casa, e vamos para, jogo 8, menos de 2 gols e meio na partida, ou fora para ganhar, probabilidade, 1x0 fora, e vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 1x1, e vamos para, jogo 10, menos de 2 gols e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 11, menos de 3 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x1 casa, e vamos para, jogo 12, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 fora, e vamos para, jogo 13, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 14, menos de 2 gols e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 1x0 casa, e vamos para, jogo 15, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 fora, agora, agora fiquem, com os bilhetes prontos, E aí Tchau. 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 Tchau.